A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL E tornar inesquecível Qual será o defeito da fala Se a tua boca me cala Nós dois recados na sala Nós somos o Charlie Brown Eu não vou mudar mais se a vida Agora é outra Eu vou tentar entender O que sai da tua boca É só por isso Vivo por isso Vivo por isso Sem isso eu não vivo Se você quiser entender Então me deixa eu te explicar Rua de qualquer sangue No ar da água do mar Mulher no meio e fala Pode acreditar Queiro na mão Brisa no olhar Tem pra mandar dar sim Tem pra mandar buscar Tem pra mostrar o poder Tem pra te alucinar Eu não fico dividido Não sei por que tomo partido Sistema parido O que aconteceu comigo Eu não vou mudar mais se a vida Agora é outra Eu vou tentar entender O que sai da tua boca É só por isso Vivo por isso Vivo por isso Se é isso eu não vivo Se você quiser entender Então me deixa eu te explicar Rua de concreto Sangue no ar da água do mar Mulher no meu e fala Pode acreditar Cheiro na mão O brisa no olhar Por que não perde essa situação Porque eu não gosto Eu não gosto de me digam não Por que não pode essa situação Eu não vou dar de novo Eu não vou dar de novo Eu não vou dar de novo Quando eu vi você Quase não acreditei Deve você mudar Deve você crescer mais Nunca te imaginei assim Quando me aproximei Mal sabia o que falar Deve você mudar Deve você crescer mais Nunca te imaginei assim Como pode tudo mudar O segundo nem pensar Não vou voltar atrás Agora é assim que vai ser É assim que vai ser Difícil acreditar Que depois de tanto tempo Eu iria me ligar em você Mal posso acreditar Quando me aproximei Mal sabia o que falar Deve você mudar Deve você crescer mais Nunca te imaginei assim Como pode tudo mudar Como pode tudo mudar O segundo nem pensar Não vou voltar atrás Agora é assim que vai ser Que porra Que porra Tudo mudar Tudo mudar Tudo mudar Tudo mudar Eu disse tudo mudar Não vou passar Não vou voltar atrás Agora é assim que vai ser É assim que vai ser Mais jovens Só porque somos jovens Desesperado com o mundo Estou também Escolhem tudo com sorriso na TV Não contam a ninguém Não contam a ninguém Estou confundo Eu joguei tudo pra trás Mas do fundo Eu sei que eu não tentei de tudo Mas que bom poder ter Uma chance a mais Estou confundo Eu joguei tudo pra trás Mas do fundo Eu sei que eu não tentei de tudo Mas que bom poder ter Uma chance a mais Tratado de forma Que não deu pra entender Tanta frieza Que disposição De sobra Eu vou vencer Assim mesmo Eu já nem lembro de você Então o vício É o que te faz correr Atrás de mais que o início E vem que eu te avisei Aquela vez que eu te encontrei 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 A vida corre pelas ruas Numa busca sem sentido Enquanto o mundo me vingar por paz Não me pergunte o que é que eu quero da vida O que é que eu quero da vida Eu tenho sede demais A vida flui nessa loucura E o momento é decisivo Mas agora estou confuso demais Não me pergunte o que é que eu quero da vida O que é que eu quero da vida Eu tenho sede demais Deixa eu só te dizer O quanto eu quero bem você Deixa eu só te dizer O quanto eu quero bem você Deixa eu só te dizer O quanto eu quero bem todos vocês Deixa eu só te dizer O quanto eu quero bem você Jovem Brown Valeu A gente vai tocar uma música aqui chamada Hoje Com um cara que é pra mim, assim Esse cara Esse cara compôs Uma parte da minha adolescência A trilha sonora de uma parte da minha adolescência Eu sou muito grato pra ele Por isso, a ele E não precisa falar mais nada Reverendo Marcelo Nova Nós juntos aqui vamos formar os xingalistas Reverendo Marcelo Nova Ouvir notícias de muito longe Batendo na Minha porta Eu vi os carros Eu vi as facas Em cima da mesa Bosta Pra que mensagens e telegramas Eu vi os carros Eu vi as facas Em cima da mesa Em cima da mesa Bosta Pra que mensagens e telegramas Se você ver a mensagem Tenho dinheiro em CPF Eu não me lembro Não há mais festa Do meu nome Não há mais festas Vem carnaval Acho que eu fui enganado Me diga agora Eu vou embora Hoje eu tô atrasado Pra que mensagens e telegramas Pra que escolas e faculdades Não há mais nada a aprender Eu já refenço Eu já refenço Eu não consigo escrever Só pra capeta Tô com guitarra Não tinha bom Pular de anda Não há mais noite Não há mais dia Nem sei se volto pra casa Não há mais festa Vem carnaval Acho que eu fui enganado Vinte graus horas Eu vou embora Hoje eu tô atrasado Segura o trem, drama boy Não devo ser filho bastardo Desse homem Não é possível, mas é Olhem pro trânsito Olhem o sinal Tá tudo engarrafado Vida, cassetes, computadores E homens codificados Tem uma lora que tá afim A rua e vai diz Que me ama A negra quer Eu já nem sei Quem é que eu levo pra cama Não há mais festa Vem carnaval Acho que eu fui enganado Vem minhas horas Eu vou embora Hoje eu tô atrasado Doar, meu falo Me dá licença Vem se sai da minha frente Tenho meu pia Sou hipotenso Minha pele tá sempre dormente Amistadã e a maris Assim cadê esse que eu vou O teu corte Do meu cabelo Vem se como eu sou Não há mais festa Acho que eu fui enganado Acho que eu fui enganado Tô atrasado Tô atrasado Atra, atra Puta que pariu Palmas e mais palmas e mais palmas Zó de Lula Zó de Lula Tiro a roupa Entrando lá Pensi meu Deus Que bom que fosse Tu me apresenta Essa mulher Meu amor Te dava até um doce Sem roupa Ela é demais Também por isso Eu creio em Deus Ainda bem que eu trouxe Até meu guarda-sol Tenho toda tarde Eu tenho a vida inteira Já se foi aquele tempo Da ladeira e mão Já se foi aquele tempo Da ladeira e mão Meu escritório é na praia Eu tô self na área Mas eu não Então, deixe de ver Deixe de ver Meu Deus me deu motivo Pois eu pago tanto mico Ela me ignora Na esperança eu ainda fico Eu tô fritando aqui Eu vou entregar, aguento mais Mas se eu não falar hoje Talvez nunca veja mais Pois o dia passa Horas se estendem As pessoas ao redor Nunca me entendem O dia passa Horas se estendem As pessoas ao redor Nunca me entendem Então, deixe viver Deixe ficar Deixe estar Deixe viver Deixe ficar Deixe viver Deixe ficar Deixe ficar Deixe ficar Deixe ficar Deixe ficar O dia passa Horas se estendem Asse O dia passa Horas se estendem Asse Tiro a roupa Entrou no mar Pensei Meu Deus Que bom que fosse Tu me apresenta Essa mulher Meu amor Te dava até o doce Ainda bem que eu conheço Ainda bem que eu conheço até meu Tenho toda tarde Eu tenho a vida inteira Já se foi aquele tempo da ladeira e o mal Já se foi aquele tempo o sangue bom Meu escritório é na praia Eu tô sempre na área Mas eu não sou daquela área Não E então Deixe viver Deixe estar Como está Deixe viver Deixe viver Deixe ficar Deixe viver Deixe ficar Deixe viver Saca só As flores são bonitas Em qualquer lugar do mundo Muita gente tem forma Mas não tem conteúdo Muita gente tem forma Deixe viver Deixe viver Deixe viver Deixe viver Essa música fala de um relacionamento Que tem lá Os seus problemas Mas Porra As diferenças Às vezes são tão menores Do que o valor Que um dá pro outro Que isso é o que interessa E é isso que essa música fala Música Eu procurei outros corpos encontrar você Eu procurei um bom motivo pra não, pra não falar Procurei me manter afastado, mas você me conhece Eu faço tudo errado, tudo errado Fim de semana, sei lá, vou viajar Vou me balar, vou dar uma festa, vou tocar o ponteiro Eu vou te esquecer, nem que vou Só por uma noite, só por uma noite Só por uma noite, só por uma noite Mas só de ouvir a sua voz, eu já me sinto bem Mas é difícil pra você, tudo bem Muita gente se diverte com o que tem Só de ouvir a sua voz, eu já me sinto bem Mas é difícil pra você, tudo bem Muita gente se diverte com o que tem Se diverte com o que tem Só por uma noite Muita gente se diverte com o que tem Eu procurei outros olhos enxergar você Eu procurei um bom motivo pra não, pra não estar lá Procurei me manter afastado, mas você me conhece Eu faço tudo errado Fim de semana, sei lá, vou viajar Vou me balar, vou dar uma festa, vou tocar o ponteiro Eu vou te esquecer, nem que vou Só por uma noite, só por uma noite Só por uma noite Só por uma noite Mas só de ouvir a sua voz, eu já me sinto bem Mas é difícil pra você, tudo bem Muita gente se diverte com o que tem Só de ouvir a sua voz, eu já me sinto bem Mas é difícil pra você, tudo bem Muita gente se diverte com o que tem Se diverte com o que tem É que vou só por uma noite Como é difícil acreditar que eu chegar onde estou Que minha vida ia mudar e mudou Dificuldade então Passava eu, meu pai, minha família e meus irmãos Sem perceber, larguei a escola e fui pra rua Aprender a andar de skate e tocar Corri pra mim, marco e atrás do que quis Sabia só assim, podia ser feliz Eu quero ser feliz, quem não quer ser feliz? Muita gente, então é preciso chegar em algum lugar Ter algo bom pra comer e algum lugar pra se morar Satisfeito então Eu faço a presa pros irmãos Consciente, pé no chão Da que nada se leva De coração eu faço a presa Existe sempre um outro jeito de se poder chegar Existe sempre um outro jeito de se poder chegar Sangue bom Sempre sonhei em fazer um som que fosse a cara Eu olhei pro lado, tava o pai e pensei Pera o filho da puta, explora a dama, vai só descer Cada um tem sua história, eu tô aqui pra aprender Não pra julgar Quem pode me julgar? Quem? Pelo menos desde cedo o que verte vai aprender a se virar E graças a Deus, eu não tive um pai assim Meu pai é um grande homem, me ensinou como ser homem também Longe do velho eu passei fome, isso é passado, amém Mas eu tive quem sempre olhou por mim Existe sempre um outro jeito de se poder chegar Existe sempre um outro jeito de se poder chegar Existe sempre um outro jeito de se poder chegar Existe sim, sim, sim Sem pro seu dinheiro em fazer um som que fosse a cara E o dom poder chegar em algum lugar Ver a garota sorrir, a galera pular A multidão me chamar É querido só, yeah Diz que cara malqu aligned sow so Queria manage ir igual, se ele não demorou Diz que cara malqu latent sust so Queria manage ir igual, se eles não demorou A todos os nossos vós Valeu É assim que é Eu vou mudar tudo o que não me convém Hoje tenho tudo o que eu podia querer Mas dinheiro não é tudo, eu tenho um pouco a fazer Quem não respeita o pai não respeita ninguém Porque o homem de verdade vai ser pai também Mas do seu pai, preto, cheiro e foro Um pouco, o gato muda de escala Eu não sei fazer poesia Mas que se foda Eu tenho gente que não usa sapato Mas que se foda Hoje você picha quem já te ajudou E vem falando mal de quem já te fortaleceu Mas o homem de verdade não se passou com palavras Você perdeu o morel e quem perdeu, perdeu Se você pisar na bola e rapar, você vai ser cobrado E se você pisar na bola e o moleque, tu vai ser cobrado Eu não sei fazer poesia Eu não sei fazer poesia Mas que se foda Eu odeio gente chique, eu não uso sapato Mas que se foda Eu odeio gente chique, eu não sei fazer poesia Eu odeio gente chique, eu não uso sapato Mas que se foda Eu odeio gente chique, eu não uso sapato Eu odeio gente chique, eu não uso sapato E o DJ Cia E o DJ Cia Não é paquitário, vacilou que prometeu O ambiente na quebrada é quente Entadeceu, vacilou na festa, é problema seu O crime não é crime, não faço parte, mas eu sei É de nem se respeita, que nem sei que temos que se preservar Bandeira, fé em Deus não pare Pode creixar, lembrar o RCO, essa é a família Sabotagem não tem suco, faz a riva Pode acreditar Atacar é bicho solto Ficar em gelo já faz parte do jogo Todo mundo até pouco, atacar é bicho solto Pode acreditar, acreditar, acreditar Morou mais O ladrão aqui convoca os loucos Entende os outros, conhece o jogo Confiscou aqui só ganha quem supera a morte Não corre quem se envolve quem é forte Atitude traz a sorte, só dá mole aqui no slot Quem se envolve, não corre, nas exigências que ocorrem Na periferia, os piores dias da América Latina Convive-se numa de disparatina Rap, protetores da periferia Liga, fica de esquina Quem vê não se discrimina Vida bandida, quantos manos, quantas minas Pera aquele lá de cima Vai ladrão, essa é a única alternativa Só os que servem, hip hop e apoia a greve Qual teste? Na nossa inteligência não troca gato pro lento Microphone check, mic clack clack check, mate check, mate Ratatá é bicho solto Ficar em gelo já faz parte do jogo Todo mundo até pouco, ratatá é bicho solto Ratatá é bicho solto Ratatá é bicho solto Minha e o grafite Pra vela da manjoca de apetite Veja o pico, nosso menino São índio, que que tem? Pula estação vai de trem Vem com nós, firme como nossa voz Santão canta Também cola na banca, quem não é se espanta Discrimina a pampa, só tem ignorância Tem que ser igual o HC A banca não manca Aumenta a confiança Espera só que não morre Todo instante faz um corre Briscite, faz até enfeite O alemão todo dia lá no parque Mal viajando valorar aqui É leão, toda mão lá no parque No parque, tem ganso em toda parte Mano sua vontade Falou que ia colar aqui mais tarde Pode crer, você sabe aquilo Nosso rap é compromisso E eu venho sem classe leão da responsa Ô meu dia, me sinto pós da cena e quem me afronta É leão falou e é verdade É nem que eu sei de tudo, cu de cumpra De tudo no segundo Mas eu juro vou rimar De todos os truques na doar Música pra respeitar O champignon tá envolvido Todo mundo da bachada só O nosso então que passa Vamo liberar quem entende e compreende Moral sempre a frente Firmeza total Não é maioral Deus é maioral Aí Quem é? Milde Curte Johnny Brown Ratatai é bicho soco O bicho inteiro já faz parte do jogo Todo mundo é bem pouco Ratatai é bicho soco Ratatão 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 Ratatai é bicho solto Ficar ligeiro já faz parte do jogo Todo mundo é bem pouco Ratatai é bicho solto Ratatão Ficar ligeiro já faz parte do jogo Coração de vagabundo bate na sola do pé Quente na veia, pau no cu dos mané Moro Moro Moroma Moroma Como tudo deve ser Como tudo deve ser Como tudo deve ser Como tudo deve ser Eu não nasci ontem, nem quando, como, por onde, mas como tudo deve ser Como tudo deve ser Como tudo deve ser Como tudo deve ser Essa é uma história de amargar Conheci a garota, meu irmão, vou lhe falar Tudo que ela quer, o pai dela dá Vim de festa, olho pra ela, ela sorri pra ti E se voa noite inteira, ela só pode estar afim, ela tem carro importado, telefone celular Eu só tenho uma magrela e um apeiro brilha pra eu falo tudo que ela gosta de escutar Deve ser por isso que ela gosta de escutar Deve ser por isso que ela vem me procurar O pai dela é o pai dela, o pai dela é inimigo que o meu carro é popular Só pode estar afim, ela só pode estar afim, ela só pode estar afim, ela tem carro importado, telefone celular Eu só tenho uma magrela e um apeiro brilha pra eu falo tudo que ela gosta de escutar Deve ser por isso que ela vem me procurar Eu só tenho uma magrela e um apeiro brilha pra eu falo tudo que ela gosta de escutar Deve ser por isso que ela vem me procurar Deve ser por isso que ela tá afim, ela tem carro importado Deve ser por isso que ela vem me procurar Até! Atenção! Tudo que ela gosta de escutar Tudo que ela gosta de escutar Deve ser por isso que ela quer reorder Deve ser político, cala, vem me procurar Bom, beleza, agora a gente vai chamar a negra ali Suba ao palco Boa noite Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é certo O jovem no Brasil não quer levar pra sério Vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério Não é sério Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério O jovem no Brasil não quer levar pra sério Vejo na TV o que eles falam sobre o jovem não é sério Não é certo Eu vejo um pouco que eles falam sobre o rabo e o princê O jovem no Brasil não quer levado a sério Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem, não é sério Não é sério Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem, não é sério O jovem no Brasil não quer levado a sério Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem, não é sério Não é sério Eu sempre quis falar, nunca tive chance E tudo que eu fiz tava fora do meu alcance Isso já, já faz um tempo, mas eu gosto de lembrar Cada um, cada um, cada lugar, um lugar Eu sei como é difícil, eu sei como é difícil acreditar Mas essa porra um dia vai mudar Se não mudar pra onde vou, não cansado de tentar de novo Eu passo a bola, jogo o jogo, eu vejo Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem, não é sério O jovem no Brasil não quer levado a sério Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem, não é sério Não é sério Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem, não é sério Jovem no Brasil não quer levado a sério Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem, não é sério Não é sério A polícia diz que eu já causei muito distúrbio Eu posso ter que saber por que eu me drogo, o que é que eu uso Eu também senti a dor, sinto dor de dar rima Agora vou por conta, mas porque que eu tô no clima? Também tô no clima Também tô no clima Também tô no clima Eu tenho que levar Evolução na sua vida, você pode, você faz Quem sabe mesmo é que sabe mais Evolução na sua mente, você pode, você faz Quem sabe mesmo é que sabe mais Evolução na sua vida, você pode, você faz Quem sabe mesmo é que sabe mais Também sou animado, eu também sou da bancada Aperta um do forte, fica tudo a pampar Eu tô no clima Também tô no clima Também tô no clima Eu tô no clima Eu sempre quis falar, nunca tive chance E tudo que eu queria estava fora do meu alcance Se já, já faz um tempo, mas eu gosto de lembrar Cada um, cada um, cada lugar, lugar Eu sei como é difícil, eu sei como é difícil acreditar Mas essa pra um dia vai mudar Se não mudar, pra onde vou? Não cansaram de tentar de novo Eu passo a bola, jogo o jogo, eu vejo o beijo Eu vejo na TV o que eles falam sobre o jovem Não é sério Não, não é sério A polícia diz que eu já causei muito distuto O repórter quer saber por que eu me drogo O que é que eu uso? Eu também senti a dor, se eu tudo fiz a rima Agora tô com conta, pode ver que eu tô no clima Também tô no clima Também tô no clima Também tô no clima Também tô no clima Eu amo só na sua vida, você pode, você faz Quem sabe mesmo é quem sabe mais Eu amo só na sua mente, você pode, você faz Quem sabe mesmo é quem sabe mais Eu amo só na sua vida, você pode, você faz Quem sabe mesmo é quem sabe mais Também sou animado, eu também sou da banca Aperta um pipote que fica tudo a pampar Eu tô no clima Eu tô no clima Tô no clima Chegando por aqui, negra ali Família RZO, vários malucos só O que eu consigo ver é só um terço do problema É o sistema que tem que mudar Não se pode parar de lutar Senão não muda A juventude tem que estar afim Tem que se unir O abuso do trabalho infantil é ignorância Faz diminuir a esperança Na TV o que eles falam sobre o jovem Não é sério Não é sério Então deixa ele viver É o que liga Essa é a nossa dica Parabéns Um, dois malucos só Eu vou fazer de tudo o que eu puder Eu vou roubar essa mulher pra mim Posso te ligar na conta da hora Mas eu nem sei seu nome Se não eu vim a fazer você feliz Fazer você feliz Se não eu vim a fazer você feliz Se não eu Eu me fraquei pensando em você Tudo o que eu queria te dizer E numa noite especialmente boa Não há nada mais que a gente possa fazer Eu vou fazer de tudo o que eu puder Eu vou roubar essa mulher pra mim Eu posso te ligar a qualquer hora Mas eu nem sei Se não eu vim a fazer você feliz Fazer você feliz Se não eu vim a fazer você feliz Fazer você feliz Se não eu vim a fazer você feliz Fazer você feliz Se não eu vim a fazer você feliz Se não eu vim a fazer você feliz Se não eu vim a fazer você feliz E aí, Uruca de Santos. O maior prazer estar aqui, estar fazendo essa música. A gente vai tocar a música do Chico Sainz, Nação Zumbi. O maior prazer estar fazendo isso aqui com os caras. Acústico, o primeiro acústico dessa geração, da gente aqui, tá ligado? Rapaziada, só sangue bom. Passear pra caramba, não falei isso ainda pro Chorão, mas tô feliz pra caramba. Sei que ele tá feliz, eu tá aqui. Eu tô feliz por isso também pra caramba. Minha família quer tudo como quem não quer nada. Mas toma de assalto quando chega na parada. Música São Rafael Oral Onde é que você se meteu antes de chegar na roda, meu irmão? São Rafael Oral Onde é que você se meteu antes de chegar na roda, sangue bom? A responsabilidade de tocar o seu pandeiro, a responsabilidade de você manter-se inteiro, é de você manter-se inteiro, inteiro. Por isso chegou a hora que essa roda começar. Samba, uma coisa na pesada, vamos todos celebrar. Cerebral Assim que tem que ser maior oral O que é assim que é? Pão na cabeça e um skate no pé Samba, uma força, tem hora marcada É da quebrada É da quebrada Marcelo D2 Samba maior oral Onde é que você se meteu antes de chegar na roda, sangue bom? A responsabilidade de tocar o seu pandeiro, é a responsabilidade de você manter-se inteiro. É de você manter-se inteiro Por isso chegou a hora dessa roda começar Samba, uma coisa na pesada Vamos todos celebrar Cerebral É assim que tem que ser maior oral Que é assim que é? Pão na cabeça e um skate no pé Samba, uma coisa na perna É da pesada 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 O sapatinho É da pesada Viva Zapata, viva Sandino, viva Zumbi, Antônio Conselheiro Todos os Panteras Negras, Lampionso e mais em semelhança Eu tenho certeza, assim como Sabotagem, Chico Sainz Eles também cantaram um dia Samba, 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 samba Samba, 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 samba Samba, 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 samba Samba, samba, samba Eu disse samba, 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 samba Samba, 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 samba Samba, 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 samba Samba, samba, samba Maiorão, essa que tem que ser Maiorão, porque assim que é Maiorão, mas tem só o que a gente não vê A maior força que é Defesa do pecado Amorão, defesa do pecado Amorão Salve, verdadeiros arquitetos da música brasileira Salve, Chico Sainz Chico Recife O couro vai comer Corra, primeiro o que acontece Vão até aqui pra me parar O que parou a cidade É, vai, vai, vai Acorda todo mundo Fala, cota, 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 cota Cota, 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 cota Pelo, tu não sabe o que que aconteceu Os caras do calibre O invadirão a cidade Eu sou mãe, eu sou só Eu sou mãe, todo mundo Todo mundo vai comer Largo e virão Hey Doibirão e foi Largo e virão Hey Doibirão e foi E o garazinho Vai cortar, cota, cota, cota Pega a laje Pra mais dar uma cagadão Toma show Não vai nem me preocupar A merejada vai dar lá Eu disse, corra Primeiro que acontece Volta aqui pra me falar O que parou a cidade Será novamente Vai cuidar todo mundo Vamos, que parou a cidade Meu, tu não sabe o que que aconteceu Os caras do calibre O invadirão a cidade São Tomas, são Tomas, são Tomas Agora vai comer Meu, tu não sabe o que que aconteceu Os caras do calibre O invadirão a cidade São Tomas, são Tomas Agora vai comer Marque per Nah Doinim 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 Tava demoração Teufoldaoul Enfim pro rap É o vídeo em Santos A CIDADE NO BRASIL 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 Pra poder sorrir Quando ainda estou aqui Tentando conquistar o meu histórico Muita pouca condição Mas a cabeça não abata Já lembro a função Já rola, trão E o que eu tenho de bom É do melhor Só o que sou sempre que sou Onde sou eu que quero Sei com quem devo estar E que na vida espero Tempo que não tem medo Do perigo Esquente o vagabundo Batizado, favelado Muitas vezes culpado Se eu tenho um cara Se passei por isso Da vida sempre que eu espero Yeah Deixa o estar Eu chego em frente 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 Já fala, já fala Vou falar, já falei Quer falar, com o pai da e fala Agora, vem, vem, bora A gente, o inimigo não disse Que podia fazer O que desistiu da minha vida Foram muitos anos de vivência Muitos anos de água fria na cabeça Muitos anos de água Alguns batem para trás Só pra ver na cena Não aprendi o bastante Pra poder sorrir Pois ainda estou aqui Tentando conquistar o meu espaço Muita pouca condição Mas a cabeça não abate É legal O que eu tenho de bom É do melhor Sou a opção Tem pouco sonho Estou eu que quero Sei com quem tem mistério Que da vida espero Tempo não tem pena do perigo Esquente o vagabundo Batizado, favelado Muitas vezes culpado Se eu sou julgado Passei por isso aqui Aqui, 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 aqui Deixa o destaque Eu chego em frente Deixa o destaque Eu chego em frente Deixa o destaque Deixa o destaque Eu chego em frente Eu chego em frente Deixe o destaque Eu sigo em frente Deixe o destaque Eu sigo em frente Deixe o destaque Eu sigo em frente Nós somos o Charlie Brown, boa noite, valeu Deixe o destaque Eu sigo em frente 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 Muito obrigado Vamos com Deus, valeu Santos, valeu Romi Valeu Fabrício Valeu toda a galera da produção Os racha Valeu, valeu, valeu Aí Ana Butter Tu me convenceu E tu me provou Que essa porra ia virar Ia ser muito legal Muito obrigado a todo o departamento artístico da MTV Valeu molecada, valeu